A diferença enorme de preço, Brasil e Estados Unidos. No Walmart, uma TV de 75 polegadas, da LG 838. Outra, da Ryzen 762. Outra, da Ryzen 762. Outra, da Ryzen 762. 60 polegadas. Vamos ver o preço. 578. Agora, olha o preço da GoPro. GoPro Hero 7. 199. 8, 299. É, aqui é tudo mais em conta.